Você falou sobre as alterações de R e S. Será que dá para dar um exemplo? Dá, dá para dar sim. Olha, normalmente as alterações de S, que são as mais frequentes, a gente vê muita gente no rádio, na televisão, até pessoas que são comunicadores, políticos, utilizando esses sons de uma maneira inadequada. Então, às vezes eu tenho esses sons sendo produzidos em uma posição mais anteriorizada, como por exemplo, se eu começar a conversar com você, dessa forma. Ou seja, minha língua está um pouco mais para frente. Algumas pessoas pensam assim, será que isso é língua presa? Será que isso é língua mole? O que será que essa língua tem que a pessoa falar dessa maneira? Então, essa é uma das maneiras, uma das alterações que você vai encontrar no S, que é muito frequente. Mas tem uma pior que essa. Uma pior porque ela interfere mais ainda na comunicação, que é quando você vai falar esse som e você vai sair, como se saísse com o som pelo lado. Na verdade, ele não está saindo pelo lado, ele está saindo apertado lá em cima. entre a língua e o céu da boca. Seria, por exemplo, quando a gente fala desse jeito assim. E você pensando bem, você vai ter pessoas que você conhece que falam um pouco mais, ou um pouco menos, mas tem essa maneira, desse jeito assim. E tinha até um quadro na televisão, não sei se você lembra, Inês, que a pessoa falava desse jeito, era o esclarecerei. Não sei se você se lembra disso. E a pessoa não percebe que ela está falando desse jeito, que ela está falando errado. Ela acha que é normal falar assim ou afim. Então o S, ele realmente sofre uma interferência muito grande da anatomia da boca. Você poderia me perguntar, por que esse S é tão atrapalhado nesses adultos? Porque ele sofre uma interferência realmente do tamanho da língua, em relação ao tamanho da cavidade oral. Então, às vezes, você tem uma língua que praticamente não cabe ali dentro. Por quê? Porque a boca é muito pequena, ou porque os dentes são muito para frente, ou você tem um freio de língua que é muito curto, a tal da língua presa, e que vai fazer com que realmente isso fique confuso e que você não consiga emitir esse S com tanta clareza. Eu quero aproveitar a sua veia de atriz. Vamos dar o exemplo de R do nosso telespectador? Claro! Antes de dar o exemplo de R, eu quero te dar um outro exemplo de S, que às vezes é menos perceptível. Que são aquelas pessoas que têm uma face, às vezes, muito curta, e que quando elas vão falar, a boca fica mais fechada e esse S subia. É aquele S que dá uma aflição de você ver, parece que tem um rádio fora de sintonia quando a pessoa está falando, e tão próxima que a língua está do arco superior, e fica meio assobiado. Então, dentro dos S, você teria esta variação. E no R, como o Marienes diz, vamos ver o que a gente poderia encontrar no R. O R, Marienes, é uma das coisas mais chatinhas e difíceis, porque vamos lembrar um pouquinho que a nossa língua é composta por músculos. Você tem uma musculatura na língua, musculatura chamada intrínseca, que fica dentro da língua, e uma musculatura extrínseca, que gruda a língua em outros lugares. E essa musculatura, principalmente a intrínseca, de dentro da língua, que compõe a língua, nem sempre ela é bem feita pela natureza. E quando ela não é bem feita pela natureza, os músculos de dentro não estão bem entrelaçados, eles não permitem uma boa vibração da língua. Percebe como a gente tem dois tipos de R, quando a gente fala. Tem o R do carro, do rádio, que não é feito com a parte anterior da língua, que é feito com a parte lá de trás da língua. E você tem aquele R que é feito com a parte anterior da língua, barata, careca, siri. Esse R é muito difícil de produzir, porque ele precisa de uma precisão grande da nossa musculatura, da parte anterior da língua. Então a pessoa tenta, tenta, vai falar, mas não consegue. Então pode ficar mais ou menos assim, barata, barata, barata. Ou seja, a pessoa vai tentar descobrir um lugar interessante, que permita com que ela faça esse R. e acaba ficando dessa forma distorcido. Então eu vou falar, barata, careca, peru. Barata, careca, peru. Bagata, careca, peru. Ou seja, eu faço formas diferentes de ponto de articular esse fonema, porque aquela musculatura intrínseca não está tão bem feita assim. Mano, então eu vou falar, barata, careca.